...a vigia, você vai fazer uma vigia, mulher Você vai pegar os vasos que estão encostados no vazio lá, dentro das suas casas Aqueles vasos que estão abandonados, aqueles vasos que estão desacreditados Aqueles vasos que não se tem mais a presença de Deus Faz eles, vai perto de ti, faz eles Faz eles Olha aquele lugar particular No lugar da sua intimidade Coloca os vasos no lugar da sua intimidade E prepare agora Porque o acesso que você tem Você vai começar a derramar sobre os vasos Fala para o seu nome, Garcia Seu vaso está precisando azeite Quem te trouxe aqui Tem interesse de encher o seu vaso nessa noite E esse vaso está encher E você vai pagar a dívida que você precisa pagar E você vai começar a prosperar E a vitória com certeza você vai alcançar Prepara o teu vaso, o teu vaso, o teu vaso, o teu vaso Vai Prepara o teu vaso, o teu vaso, o teu vaso, o teu vaso E você vai pagar a dívida que você vai pagar E você vai pagar o teu vaso, o teu vaso que você vai pagar Tchau. Eu vim, eu vim, eu vim Eu vim, eu vim, eu vim Eu vim, eu vim, eu vim Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Se amando, não se caia, mas eu vim Vou comer também, eu sei que você é lindo Se amando, não, 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 não Vim, eu vim, eu vim Amareus Eleve 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 Você tem Que vencer Amareus Amareus Você tem Que vencer Jura de paz Amareus Você tem Jura da casa Amareus Que vencer Desça 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 na presença de Deus Desça na presença de Deus Desça na presença de Deus Jura Vai Vem o rei Vem o rei Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Ele tem a dor, poder, poder Pelo a terra, pelo aço, ele tem a santa glória Nesse mar, quanta glória, nesse mar Tenta glória, nessa glória, nesse mar Tenta glória, nascida Tenta glória, nascida Sat l und r nä? Tenta glória, nascida D cal. Música Eu tenho tentado a tua luxa Eu tenho tentado a tua tristeza Eu tenho tentado a tua duvinha Eu tenho isso Abraça isso Eu tenho isso Só tristeza é vital Mas hoje eu te digo É a emoção Que dança de você Me deram de soltar Força espiritual Força e servem Dois amigos O nosso nôms Mas vai crescer Mão! Mão! Amém. 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 Amém.